Olá, galerianos do segundo ano. Vamos para a nossa segunda aula da nossa segunda-feira. Isso mesmo. Vamos prestar atenção, vamos caprichar nas atividades. Sei que vocês já fazem isso, tá bom, gente? Estou só lembrando o que vocês devem fazer. Estamos tendo, gente, o atendimento. O que é esse atendimento? O atendimento são as correções, são tirar dúvidas, explorar um pouco mais sobre o assunto. Então, o atendimento serve para tudo isso. Quem está perdendo o atendimento, gente, vamos lá, participem também, viu? Fico muito feliz com a quantidade de alunos que já está participando, mas queria que todos participassem. A minha felicidade aumentaria, triplicaria, certo? Então, é mais um convite que eu faço para você que não está participando do nosso atendimento. E hoje, nós vamos ter aula de oficina de negócios. Isso mesmo, fazia um tempo, hein, gente? Que nós não tínhamos aula de oficina. E hoje, nós vamos trabalhar num conteúdo bem legal, tá bom, gente? E vocês podem gostar bastante. Vou fazer algumas perguntas para vocês durante esse slide, tá bom? E vocês vão respondendo para mim, gente. A tia, mas a tia não está escutando. Mas é importante que vocês participem, mesmo assistindo a videoaula. Por quê? Porque você aprende ainda mais. Quanto mais você participa, mais você aprende, tá bom? Ai, tia, mas eu não vou conseguir tirar a minha dúvida assistindo a videoaula, porque eu fiquei com dúvida. Aí, você tem duas opções. Ou manda a dúvida no WhatsApp, ou espera o horário do atendimento e tira essa dúvida que ficou, tá bom? Não fica com essa dúvida. É importante que vocês tirem todas as dúvidas. Vamos agora para os nossos slides que eu preparei para vocês para descobrir qual é o nosso conteúdo de oficina de hoje. Lembrando que uma turminha certa está online aqui comigo na videoaula e a outra turminha está realizando prova a partir de amanhã, terça-feira, tá bom, gente? As duas turminhas hoje, que é a segunda, estão aqui na videoaula. A partir de amanhã, terça, uma turma vai estar comigo em videoaula e a outra vai estar presencial com prova. Vamos lá? Oficina de Negócio. Professora Regiane, segundo ano, 17 e 24 de maio de 2021. Educação financeira. Esse vai ser o nosso conteúdo. Mas o que é educação financeira? Educação. Educação é ensinar. Educação é aprender. Né? Por isso que nós estamos na escola. Mas e essa financeira? O que é que está relacionado a essa financeira? Eu não sei. Eu não consigo entender. Então, vamos descobrir, certo? O que é educação financeira? Esse conteúdo está na página 36 do livro de vocês, de Oficina de Negócio. Vamos lá? Aprender a cuidar do dinheiro que você e sua família recebem durante a vida é essencial para garantir estabilidade financeira, melhor qualidade de vida e conquista dos seus sonhos. Então, gente, a educação financeira está relacionada aos ganhos que a sua família tem, que você tem. Ganho de quê, gente? De dinheiro, tá certo, gente? Está relacionado aos ganhos do dinheiro que a sua família tem no decorrer dos anos. E aqui diz que devemos aprender a cuidar desse dinheiro. Mas por quê? Por que eu tenho que cuidar desse dinheiro? Olha só. Cuidar desse dinheiro, disse aqui, que é essencial. É essencial para quê? Garantir a estabilidade financeira, para que você não fique precisando de dinheiro para algumas coisas. Você sempre tem o seu dinheiro para pagar contas, para comprar alguma coisa que nunca falte. Então, vamos garantir essa estabilidade. Melhor qualidade de vida. Se você conseguir administrar bem o seu dinheiro, aprender a cuidar bem dele, você vai ter uma melhor qualidade de vida também. E vai, assim, conquistar os seus sonhos. Ai, tia, mas o meu sonho, ele é muito caro. Você pode guardar esse dinheiro por anos e anos, gente, para que possa realizar esse sonho. Então, cuidar do dinheiro é muito importante para todas as pessoas. Existem pessoas que não cuidam do seu dinheiro, que não sabem administrar o seu dinheiro. E vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Saber dar valor a cada dinheiro que chegue às suas mãos, desenvolver habilidades para administrar, onde gastar, o que ser pago, o lanche da escola e os brinquedos que desejam comprar é importante para cuidar da saúde financeira. Então, como eu falei, é importante você cuidar do seu dinheiro. É importante você saber administrar. Saber utilizar esse dinheiro de forma correta. Aqui diz que você tem que cuidar de todo o dinheiro que chega às suas mãos. Porque os nossos pais, por exemplo, eles têm que ter o dinheiro para pagar as contas, para a alimentação, para a escola dos filhos, para roupas e brinquedos. Então, tudo isso faz parte da administração que a pessoa tem em relação ao que ganha, ao dinheiro que ganha do seu trabalho, certo, gente? Então, é muito importante isso. Saber administrar, saber cuidar e valorizar também. Por quê? Porque você tem que saber que aquele dinheiro que está sendo gasto é um dinheiro suave, um dinheiro onde o papai ou a mamãe tiveram que trabalhar para ganhar. Então, isso é valorizar o dinheiro que você ganha. E saber também, desde pequenos, a tia vai ficar com uns sete anos. Mas vocês têm que saber, desde pequenos, que vocês têm que cuidar desse dinheiro. Os pais de vocês, desde que vocês têm dois, três anos, eles ensinam que não se pode comprar tudo. Ah, e não pode comprar isso porque está muito caro. Ou não se pode comprar isso porque nós já compramos outra coisa. Então, tudo isso é saber administrar, saber cuidar do seu dinheiro. Economizar. O que é economizar? Poupar e economizar estão juntos, certo, gente? O que é isso? Guardar um dinheiro. Cuidar daquele dinheiro. Eu vou ter que as palavras economizar, poupar, guardar, necessitar, juntar. Tudo isso está relacionado à educação financeira. Por quê? Porque eu posso estar ali separando um dinheiro para guardar e o outro para utilizar com contas, com alimentação, com educação, certo? Então, tudo isso é importante. É importante você economizar, poupar, guardar, necessitar e juntar dinheiro. Ah, tia, mas eu não ganho muito dinheiro, não. Eu só ganho. Minha mãe me dá, meu pai me dá e a minha vovó me dá. Mas não é muito, não. Mas com o que você gasta o seu dinheiro? Será que é com algo importante? Será que você consegue gastar um pouco e guardar outro pouquinho? Mesmo que seja pouco? Quanto dia mais eu tenho que guardar logo é muito? Não, gente, não é assim. Você pode guardar de pouquinho em pouquinho, que quando você for ver, você vai ter muito. Então, por isso que é bom saber cuidar, saber administrar, porque você vai saber que aquele dinheiro ali você não pode gastar, porque ele é para alguma utilidade. Já aquele outro dinheiro, mesmo que sendo pouco, você pode guardá-lo, você pode economizá-lo, que um dia você vai poder utilizá-lo para alguma coisa maior. Por quê? Porque você vai estar guardando dinheiro e vai juntar ali uma quantia maior do que a que você guardou, podendo, assim, comprar alguma coisa ou gastar com alguma utilidade maior. A educação financeira desenvolve de modo responsável e saudável a relação com o dinheiro. Então, é isso que é ter uma educação financeira. É saber onde utilizar o dinheiro de forma correta. É saber que aquele dinheiro eu não posso gastar. É ser responsável. Porque quando nós trabalhamos com dinheiro, utilizando o dinheiro, nós precisamos ter responsabilidade. Por exemplo, os pais de vocês têm que ter a responsabilidade de, ao receber o dinheiro, guardar uma quantia para as contas, guardar outra quantia para a alimentação, guardar outra quantia para a educação. Então, tudo isso é ser responsável, ter responsabilidade. Porque a responsabilidade é cuidar ali do dinheiro e trazer uma educação financeira saudável. Desde pequenos, os pais de vocês ensinam isso a vocês e vocês vêm também na sala de aula. Na sala de aula, nós trabalhamos isso. Ah, tia, mas eu queria ganhar uma pista da Hot Wheels que é bem cara. Será que você não consegue guardar o dinheiro que você ganha dos seus pais, dos seus avós? Se você ganha? Vamos tentar fazer isso, gente? É importante para a educação financeira, tanto a sua quanto da sua família. Por quê? Porque a sua família vai ver quanto interesse você está tendo aí nessa questão da educação financeira. Em guardar, em cuidar do seu dinheiro, em saber quem você vai gastar. Dinheiro, de onde vem, para onde vai. A criança financeiramente bem educada, que é isso. Quando ela é educada desde pequeno, certo? Em relação à educação financeira, ela entende que comprar tudo a toda hora, sem necessidade, é um desperdício que pode causar problemas no orçamento da família. Então, crianças que toda hora querem um brinquedo, toda hora querem comprar coisas desnecessárias, compra as desnecessárias, porque não tem necessidade naquele momento que você comprava, você pode esperar um pouco mais. Então, quando existem pessoas na família, não são só crianças, tá certo, gente? Existem adultos também que têm essas atitudes de comprar tudo a toda hora e a todo momento, sem necessidade nenhuma. Então, isso se torna um desperdício. Por quê? Porque aquele dinheiro que você achou com algo que não era necessário, poderia ter sido guardado e poderia render um pouco mais para quando você precisasse de alguma coisa realmente necessária. E, aqui, como disse, pode causar problemas no orçamento da família. Por quê? Porque foi gasto muito dinheiro e necessariamente pode faltar para as contas, pode faltar na hora de comprar a alimentação, pode faltar na hora de pagar a educação. Então, tudo isso merece uma educação financeira para que essas pessoas saibam ser educadas financeiramente e saibam utilizar o dinheiro de forma correta. Utilizar aquele dinheiro que foi ganho com o nosso trabalho para algo útil, algo necessário, algo importante naquele momento. O dinheiro pode chegar à criança de várias formas, como, por exemplo, por meio da mesada, fundecida pelos pais. Vocês ganham mesada? O que é mesada, tia? É um dinheiro certo que os pais de vocês dão todo mês para que vocês guardem ou utilizem com alguma coisa necessária, alguma coisa que vocês querem com. Vocês ganham essa mesada? Ai, tia, eu ganho. Quando eu ajudo, arrumo a casa, quando eu ajudo a lavar a louça, ai eu ganho o dinheiro dos meus pais. Eles sempre me dão quando eu ajudo a fazer alguma coisa dentro de casa. Olha só, é outra forma também, certo? De conseguir aí arrecadar, juntar esse dinheiro. Ter essa educação financeira. Devemos, desde criança, observar o valor dos objetos que são comprados. Por quê? Porque existem lojas, gente, que cobram muito mais caro do que outras lojas. É importante sempre pesquisar. Existem muitas mães que sabem o significado dessa palavrinha. Pesquisar valores. Por quê? Eu vou numa loja e encontro uma blusa de R$20,00. Já na outra loja que eu fui, essa mesma blusa estava de R$30,00. Mas eu fui na outra loja e essa mesma blusa estava de R$15,00. Então, onde é que eu vou comprar? Se era a mesma blusa, tinha os mesmos detalhes, tinha o mesmo tecido, eu vou comprar na loja de R$15,00. Então, aí, eu já estou sendo educada a comprar de acordo com o valor. Sendo que, se eu comprasse a de R$30,00, eu ia gastar todo o meu dinheiro. Mas eu comprei apenas a de R$15,00. Então, sobrou outro valor que eu posso fazer o que com esse outro valor? Guardar. Posso economizar esse outro valor. Então, assim nós trabalhamos essa questão do pesquisar valores. por isso que devemos sempre observar o valor dos objetos por gás. E não, gente, não sejam aquelas crianças que dizem assim, ah, eu quero aquele brinquedo mais caro que existe na loja. Então, tá bom? Por que, tia? Porque existem outros brinquedos, gente, que têm a mesma utilidade. Existem outras lojas que têm esse mesmo brinquedo em outro valor mais barato. Então, como eu disse, devemos observar e pesquisar um valor. Tá bom? Você controla o dinheiro que você ganha? Responda aí pra mim. Você consegue juntar e comprar algo que tanto queria? Você já conseguiu fazer isso alguma vez? Ou você está juntando nesse momento pra comprar alguma coisa que você tanto quer? Você ganha mesada? Essa pergunta eu já tinha feito anteriormente. Então, e aí, gente, vocês vão me responder essas perguntas onde? Vou esperar vocês no atendimento, certo? As duas horas de terça-feira que nós vamos responder essas perguntinhas aí. Então, gente, a educação financeira é isso. É trabalhar esse dinheiro que nós ganhamos. Trabalhar de forma que nós utilizemos ele como algo importante, algo útil, algo necessário naquele momento. E vamos aqui para as nossas atividades. Atividades páginas 36, 37 e 38. Deixa eu colocar aqui, certo? Um minutinho. Na página 36, é bem simples. Diz assim, marque as palavras que lembram a educação financeira. Guardar, desperdiçar, gastar, economizar, necessitar, poupar e juntar. Na página 37, tem dizendo assim, Raí e Rian foram comprar material escolar. Eles foram a lojas diferentes. Veja os preços abaixo. Nós temos a tesoura na loja A, R$7,00, na loja B, R$6,00. O laço, R$1,50 na loja A, R$2,00 na loja B. Um caderno, R$15,00 na loja A, R$12,00 na loja B. A borracha, R$1,00 nas duas lojas. A cola, R$2,00 nas duas lojas. E a lapiseira, R$2,00 na loja A e R$1,00 na loja B. Raí e Rian devem comprar os materiais em que loja? O que você vai fazer aqui para você saber? Você vai somar esses valores da loja A e vai somar os valores da loja B. para saber em qual loja o Raí e o Rian vão gastar menos para que eles possam economizar o dinheiro deles. Onde você compraria? Por quê? Raí fez um boliche com garrafas pet e Rian fez um pião de madeira para vender na escola. Qual dos dois brinquedos você compraria? Por quê? O boliche é R$5,00. O pião R$4,00 e R$5,00. E a página 38 Use bem o seu dinheiro. Organize as palavras e descubra o que fazer com o seu dinheiro para adquirir uma vida financeira saudável. O que você vai fazer aqui? Vai observar os números que tem no círculo e vai colocando até formar uma frase. Essa frase, certo, está relacionada na vida financeira e a educação financeira que nós estudamos na aula de hoje. O dinheiro pode chegar até a criança de várias formas como, por exemplo, o meio da mesada convencida pelos pais como eu falei para vocês. Mas também existem crianças que ganham dos avós dos tios. Como você ganha dinheiro? Marque as opções correspondentes ou escreva abaixo. Se não tiver nenhuma dessas opções que eu vou ler agora você vai escrever lá embaixo, certo? A mamãe e o papai me dão dinheiro. Os meus avós me dão dinheiro. Confecciona brinquedos com material reciclado para aprender. Não ganho dinheiro. O titio e a titia quando vêm me visitar me dão dinheiro. Então você vai observar qual dessas formas é a forma na qual você ganha dinheiro ou não ganha que tem aqui também, né? E se não tiver nenhuma dessas opções você vai escrever nas linhas lá de baixo, tá certo? A forma na qual você ganha dinheiro. Pode ser até, gente, aquela forma que eu falei para vocês. Quando você ajuda em alguma tarefa de casa, tá bom? Então caprichem nas atividades, prestem bastante atenção aqui no nosso videoaula. Teremos mais aulas sobre esse conteúdo, tá bom, gente? Para nós observarmos mais como é essa educação financeira. Então, um beijo, meus amores e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.